Olá, bem-vindos à 25ª edição do Planetário Café, um bate-papo descontraído sobre assuntos diversos ligados à astronomia, planetários, educação e museus de ciências. Em cada edição, trazemos um convidado diferente conversando com os astrônomos do Planetário. Na edição de hoje, temos os astrônomos Flávia Pedrosa, Nael Torraújo e Paulo César. O nosso convidado hoje é Gledson Vinícius. Gledson é carioca de Marechal Hermes, tem 35 anos, é publicitário de formação e pós-graduado em administração pública, poeta e fundador da primeira grife literária do país, a Poemice, empresa verso que nasceu para espalhar literatura pelo mundo. Atualmente, ocupo o cargo de presidente da Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro. Bem-vindo, Gledson. É um grande prazer recebê-lo aqui no Planetário Café. Eu já queria começar com uma perguntinha para você. Gostaria de pedir que você se apresentasse para o nosso público que nos assiste, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre você e sua carreira, que você possa nos contar um pouco da sua trajetória pessoal, com a publicidade e a literatura. Por favor. É um prazer estar aqui, misturar café e um papo legal com os astrônomos mais incríveis desse país. É um privilégio. Muito obrigado pelo convite. Uma saudação especial para a nossa astrônoma Flávia, para o Naelton e para você também, Paulo. Vamos lá, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha trajetória, que apesar de começar com publicidade e propaganda, ela tem muito pouco a ver com isso. Me formei na extinta Gama Filho, nessa cadeira, mas comecei a minha vida profissional na militância cultural em Nova Iguaçu, através dos pontos de cultura, uma política pública que começou nos anos 2000 e foi muito profícua na construção de novos agentes da cultura por todo o país. E lá eu tive o prazer de conhecer outros agentes e conjuntamente, numa gestão muito especial que estava acontecendo na cidade, a gente criou uma ONG, o Laboratório Cultural. Eu criei um projeto chamado Cine Celular, projeto que ficou, que deu grande reconhecimento na cidade, começou a empoderar aquelas pessoas através das suas próprias histórias. Esse aí é um pouco da construção do início da minha trajetória como um militante, como um agente cultural, como alguém que disputa a cultura, que entende que a cultura é ferramenta de transformação. Aí, de lá para cá, eu venho construindo, teoricamente, na academia, um pouco de entendimento sobre a gestão pública, como você falou. E, no campo prático, eu montei, em 2010, a Poemes. E, de lá para cá, eu vinha construindo, na iniciativa privada, a gestão dos meus sonhos. Eu me considero poeta hoje, mas nem sempre foi assim. Eu tinha muita dificuldade de me chamar poeta. Eu acho que tem muito peso. É igual astrônomo, talvez. Astrônomo é um negócio que eu acho que é encantador. Você fala, prazer, Paulo. Astrônomo. Eu acho que todo mundo fica impactado. E eu acho que o poeta também tem isso, sabe? E eu tinha muita dificuldade, mas queria viver de literatura, de poesia. Isso faz muito sentido para mim. Acho que as palavras é o meu domínio sobre o mundo, parafraseando a autora. E, a partir do curso da Elisa Lucinda, de poesia falada, eu entendi que, de fato, poesia e literatura faziam muito parte da minha perspectiva de mundo. E era sobre esse caminho que eu queria trilhar. Então, em 2010, eu juntei os meus conhecimentos da academia, publicidade, de propaganda, com a minha vivência da ONG, lá em Nova Iguaçu, da minha militância cultural, e eu criei uma empresa Verso, que funcionava mais como militância do que qualquer outra coisa ali naquele início. Eu queria espalhar a poesia pelo mundo. Então, eu peguei um substantivo, que se chama o poema, um substantivo poema, e transformei num verbo, para colocar a poesia em movimento. E, de lá para cá, a poema se transformou num grande case de sucesso do setor literário, que fomenta o amor pela poesia, pela literatura, através de novos produtos. E eu fico muito feliz de ter a poema como parte da minha trajetória, porque é um espelho, sabe? Todas as minhas crenças e valores estão naquela empresa. E o que ela faz pelo mundo, a repercussão disso no mundo, me enche de orgulho, sabe, Paulo? Fico muito feliz de ter colocado dez anos da minha vida na construção da Poemes. E aí, depois dessa gestão de dez anos, eu entendi que a disputa por um país literário ela contasse em várias dimensões. E aí eu comecei a minha militância política também. Eu criei, em 2020, 19, 20, um grupo, um coletivo chamado Bancada do Livro, que propunha entender políticas públicas para o livro, para a literatura, para a educação e para a cultura, para a nossa cidade. Entender que a camada política é uma camada que está em disputa, que a gente precisa interagir dentro dela. pautando as questões da literatura, da educação e da cultura. E, de lá para cá, uma série de acontecimentos importantes, a pandemia deram um nó nas nossas vidas. Enfim, foi esse conjunto de coisas que me trouxe até o Planetário, nesse momento do qual eu tenho muita honra de ser o presidente dessa instituição tão importante para a ciência, para a cultura e para a astronomia da nossa cidade. Gladysson, seja bem-vindo aqui ao Planetário Café. Estamos muito felizes por receber você aqui. E eu fico muito feliz por ouvir essa sua trajetória, porque eu acredito muito nessas conexões da arte com a ciência. E sempre que a gente pode, aqui no Planetário, a gente está tentando fazer essas conexões. a gente está com o Cine Espaço Planetário, que a gente traz filmes para discutir ciências. Então, acho que a gente tem um caminho muito bacana para percorrer, trazendo muito dessa sua experiência também para o nosso trabalho aqui no Planetário. Bom, eu queria te perguntar, você chega no Planetário num momento muito desafiador, que nós estamos vivendo uma pandemia sem precedentes, com um discurso negacionista, uma disputa de narrativas no Brasil, com um discurso negacionista, e a gente, nós cientistas, tentando levar esse discurso da ciência para as pessoas. Então, eu queria saber de você, como você recebeu esse convite para vir para a Fundação Planetário? Como você recebeu isso? Porque é uma super responsabilidade, ainda mais nesse momento, onde as instituições científicas têm um papel tão importante. é um privilégio estar aqui, nessa fundação, mas acho que o contexto, a minha presença aqui nasce de um contexto. Primeiro, no contexto da cidade. A cidade vinha de uma gestão minimamente esdrúxula para ser... Enfim, desse contexto, nasce uma visão de mundo, a partir, inclusive, da pandemia. O que a pandemia trouxe enquanto disrupção no nosso planeta? O que eu percebi do nosso prefeito, do Eduardo Paes, é que ele montou a secretaria mais jovem de todas as gestões dele. Ele está ancorado na ideia de que a mudança está posta e a gente precisa acelerar isso. A pandemia, inclusive, mostra isso claramente no setor do e-commerce. Eu operava muito dentro do setor do e-commerce. A gente, por conta da poêmice, a gente diz que a gente teve um avanço de mais de dez anos em seis meses, por conta da pandemia. A gente acelerou todos os processos de imersão no mundo digital, tecnologia de pagamento, por exemplo, e são das marcas no e-commerce como um reflexo do que está acontecendo. E essa gestão não é diferente. A gente está percebendo que há uma mudança de mentalidade global sobre os paradigmas de viver em sociedade e essa resposta só pode ser dada por jovens. E eu fico muito feliz de ter sido apontado aqui pelo nosso prefeito como alguém qualificado para trazer pensamentos inovadores e que a gente tem uma série de jovens qualificadas para fazer o apontamento da cidade do Rio de Janeiro para os próximos 50 anos. Esse é o grande desafio da minha gestão aqui também. Eu acredito muito que a gente tem uma grande oportunidade no meio desse caos todo que é apontar o planetário para os próximos 50 anos. Enfim, não sei se eu te respondi, Flávia, mas eu acho que a minha estada aqui, nesse momento, esse ciclo que se abriu com a eleição do Eduardo Paes é por conta da minha trajetória com o livro, com a literatura, com a cultura e muito para fazer esse apontamento a partir de uma vivência jovem, de uma cabeça que está mais conectada com esse contexto de coisas, de inovação. Eu acho que eu tenho um pouco a agregar nesse sentido. Ledson, eu tenho que falar, como já tinha te falado, que é a primeira vez que te encontrei, fiquei muito feliz de saber que vinha uma pessoa de livros, literatura para o planetário. Essa coisa da cultura, da literatura dos livros, isso é uma coisa sempre muito boa para a gente, para um órgão cultural, científico. Eu queria que você desse falar para a gente quais foram as suas primeiras impressões quando você chegou na Fundação Planetária. Muitas pessoas de fora do planetário têm uma visão, quando entram, tem outra e tal, e acho que tem muito também daquelas... Até você falou um pouco daquela coisa do peso do astrônomo, aquela coisa meio folclórica, vamos dizer assim, mas se tu pudesse falar como foram as suas impressões, as primeiras impressões que você teve quando chegou ao planetário? Claro. Obrigado pela pergunta, Ana Elton. Primeiro, conhecer os astrônomos é... Não sei se é folclórica a palavra, mas eu fiquei embevecido. E eu quero estar próximo de gente que faz cálculo 31, gente do nível de vocês, que são incríveis. Isso eu acho que tende a agregar muito. Eu fico muito feliz de poder ter essa proximidade, essa troca com os astrônomos. Sobre a sua pergunta, é engraçado, eu tenho muitas memórias afetivas e vou contar uma pérola aqui das minhas memórias afetivas que tem a ver com o meu primeiro beijo, que foi no planetário, na cidade do Rio de Janeiro. Era um menino, como gerações... O planetário tem utilidades muito maiores do que só a ciência. Para vocês terem ideia, como o planetário faz parte da minha trajetória. E eu fiquei, primeiro, muito feliz de receber esse convite por conta disso, do que eu acho que o planetário é para a cidade, no imaginário dessa cidade. A gente viu muito isso, acho que ali em 2017, 2018, quando tivemos aquele problema que toda a cidade apoiou o tombamento do planetário por conta das questões administrativas, questões judiciais, muito sérias. A gente viu o quanto o planetário é importante para essa cidade e ele está, sim, no imaginário dessa cidade, dos cariocas. Só que, quando eu cheguei aqui, eu entendi o porquê ele está tão invisível. Ele faz parte do imaginário por conta dos seus 50 anos de serviços, de bons serviços prestados para a nossa cidade, mas, nos últimos anos, ele vem sendo invisibilizado. E eu tenho mostrado para todo o secretariado, inclusive já falei com o prefeito, sobre a vergonha que é ter um planetário invisível. Toda grande cidade do mundo tem um planetário que se orgulha porque o Rio seria diferente. E eu vi que há, de forma sistemática, a invisibilização do planetário. nem sempre por conta das gestões anteriores, mas, enfim, eu acho que são camadas de acontecimentos que contribuem para isso. Eu vou contar com tristeza para vocês que, na última edição da revista da RioTour, que mapeia todos os museus, todas as áreas que têm algum tipo de vínculo turístico, e o planetário, obviamente, tem, nós não fomos contemplados. O planetário não aparece como uma opção de lazer, de cultura, de turismo da nossa cidade. Chegamos a esse grau de sermos esquecidos pela própria prefeitura na gestão anterior. Então, assim, eu fiquei muito impactado, Ana Elton, quando eu percebi a sistemática invisibilidade, a invisibilização do planetário. E aí o que tornou, acho que, a minha gestão ainda mais importante para a cidade, sabe? Porque revelar novamente o valor desse equipamento cultural está na ordem do dia. Isso tornou premente, né? Eu acho que muito mais agora, no momento em que a gente precisa voltar a ter orgulho da nossa cidade, de ter orgulho do nosso DNA de cariocas, sabe? Então, assim, eu fiquei triste, mas fiquei muito feliz também entendendo que a minha gestão pode ficar marcada pelo retorno da relevância do planetário para a cidade do Rio de Janeiro. Você pontuou aí agora uma impressão que você teve que é uma dificuldade que a instituição realmente vem passando, isso é um problema que realmente a gente vem enfrentando. E, naturalmente, não é o único problema que a nossa instituição tem. É uma instituição grande, ela tem um museu enorme, o planetário com equipamento extremamente tecnológico. Enfim, nós temos uma fundação de uma temática científica com diversos desafios. Imagino que você deva ter identificado alguns desafios. Você está começando agora, você entrou recentemente na gestão do planetário, mas com esse pouco tempo você consegue identificar o grande problema. Esse aqui eu tenho que... Você já mencionou um que é extremamente importante. Pode até ser esse mesmo. Mas existe um problema que você pega agora, esse eu preciso de qualquer jeito. e você já teria algum encaminhamento para a solução desse problema? Num contexto de pandemia, a gente tem, de fato, vários problemas. Mas acho que eles todos apontam na direção de invisibilizar o planetário. Então, macro, acho que é esse. A gente voltar a se tornar relevante para a cidade. Entender que a gente tem serviços a prestar que são extremamente importantes. importantes. E aí, retomando o que a Flávia falou no começo, a ciência, a cultura, tem que defender o óbvio nesse momento. E o lugar de defender o óbvio é do planetário, o lugar das perguntas, o lugar da ciência. Então, para entregar relevância, a gente tem que voltar ao óbvio, a defender o óbvio no momento de negacionismo, de pessoas que acreditam em processos. A gente tem contexto em que pessoas acreditam na Terra plana, Paulo, ainda. Então, assim, daí vem a minha insatisfação, para ser muito simplório na palavra, a minha insatisfação de ver o planetário nesse estado. Se a gente tem pessoas que ainda acreditam em Terra plana, esse equipamento precisa ser potencializado ao máximo, sabe? Se a gente acredita mesmo que o futuro é a ciência, é a tecnologia, a gente está num grau de evolução da sociedade que não permite que a gente tenha esse discurso. E o planetário precisa ser relevante para que a gente não tenha mais esse problema na sociedade. A invisibilidade do planetário é o maior problema que eu identifiquei e que eu estou lutando contra, para voltar a fazermos o que a gente faz melhor, que é defender o óbvio. E você me fez outra pergunta, você perguntou o que eu tenho feito nesse pouco tempo. Na verdade, desculpe, qual solução você vislumbrava para... Qual o encaminhamento para a solução do problema que você elege, o principal, digamos assim? Eu vou fazer uma chuva de 10 falar coisas aleatórias porque elas se somam num rio que segue nessa convergência. Eu acho que são pequenas ações que a gente pode ir construindo para voltarmos a sermos relevantes para a cidade. Bom, primeiro, o diagnóstico que eu fiz de invisibilidade precisa ser entregue na mão de quem toma decisão. Então, o prefeito está ciente de que hoje somos invisíveis, a gente tem secretários que podem nos ajudar com isso. Eu já falei com a Daniela da RioTour, por exemplo, que isso não pode se repetir. A gente tem um grande ativo aqui e eu pedi muito carinho para o planetário nessa gestão da RioTour. Eu acho que valorizar os astrônomos que são ativos imariais da casa é importantíssimo e eu tomei algumas ações, desenvolvi algumas ações nesse sentido. A gente está criando, o Paulo, inclusive, foi o mediador da sessão nova ao vivo e isso faz com que as pessoas tenham um vínculo maior com o astrônomo. É muito importante para mim as pessoas saberem que vocês existem, porque eu acho que isso é um valor agregado ao planetário. Isso traz valor ao planetário, sabe? Fizemos parceria com a Cate Pinto, então a gente vai ter um momento planetário na rádio, fazendo pequenas inserções de conteúdo astronômico dentro da rádio. A gente desenvolveu com o Naelton brilhantemente o fanzine para começar a distribuir conteúdo baseado no conhecimento de vocês. Tem uma outra perspectiva que tem mais a ver com gestão e crenças e valores que eu trago, que é organizar o planetário a partir de uma nova perspectiva. Eu trago para o planetário e aí sem achar que eu estou fazendo algum tipo de revolução, mas são valores que eu acredito que é a mentalidade ágil. Então, na área da gestão, a gente está aplicando conceitos da mentalidade ágil para acelerar, para incluir todos os membros da equipe planetária no mesmo grupo e a gente está alinhado e olhando para o mesmo lugar. A convergência, para mim, é fundamental de quem está remando aqui dentro para que a gente ganhe visibilidade. Todas essas ações que a gente tem desempenhado, e eu posso falar um pouquinho mais do que a gente está fazendo de entrega nos 100 primeiros dias, que todos seguem nessa confluência para buscar a relevância do planetário, mostrar para todo mundo que a gente está aqui, que a gente existe para defender o óbvio e que a gente precisa ser acolhido também pela população do Rio de Janeiro por essa gestão macro do prefeito Eduardo Paes. Gladson, fico muito feliz de ouvir você falar isso, sobre essa questão da invisibilidade do planetário, que é algo que a gente vem se preocupando já há muitos anos. Você adiantou um pouco o que eu ia perguntar para você, que eu ia perguntar sobre algumas das suas propostas, para você falar sobre algumas das suas propostas para o planetário, uma coisa que eu, por exemplo, acho que é fundamental, eu acredito muito no poder do coletivo, cada vez mais eu acredito no poder do coletivo. Então, por exemplo, uma coisa que eu acho bem fundamental é você se associar a outras instituições, eu acho que durante muito tempo também o planetário ficou um pouco isolado das outras instituições. e alguns anos atrás teve uma iniciativa, por exemplo, lá em São Cristóvão, que eles criaram um circuito dos museus de São Cristóvão. Então, as pessoas pegavam um ônibus que ia deixando as pessoas, o ônibus era um ônibus circular, fazia um trajeto já pré-concebido e as pessoas iam de museu em museu, o Museu de Astronomia, o Museu Nacional, o Museu do Exército, ia parando nos museus para visitar, que é algo que eu acho que é perfeitamente possível de se fazer aqui na Gávea. Sem dúvida. A gente tem vários museus e instituições importantes, nós temos o Jardim Botânico, nós temos o Planetário, tem o Instituto Moreira Salles, tem o Museu Histórico da Cidade, no Parque da Cidade, tem o Jockey Club, enfim, fazer uma espécie de um circuito cultural na Gávea. eu acho que isso ia enriquecer muito essas visitas, a pessoa vai um dia para lá e visita várias instituições, a gente poderia fazer até eventos integrados com essas instituições. Então, eu acho que tem muita coisa que pode ser implementada, que pode ajudar nessa questão da invisibilidade que você estava falando. Então, eu queria ouvir um pouco de você sobre como você está pensando nessas propostas para o Planetário. Se eu disser para você, Flávia, que eu tenho dificuldade até para dormir de tanta coisa potente que a gente pode fazer aqui, sabe? Eu estou... eu estou... vivendo uma nova vida. Eu me considero um realidor. É isso que me move, sabe? Realizar. Eu tenho um compromisso muito... muito sério com a minha biografia. e eu sempre fiz coisas. Vou dar um exemplo bobo para alguns, mas que tem uma importância afetiva enorme. Eu fui um dos responsáveis pela criação da Fili Portela, a primeira festa literária feita numa escola de samba, por exemplo. Eu adoro realizar coisas, mas acho que não dá para fazer nada sozinho. Então, aqui, eu estou representando essa tendência, essa questão. E são ideias como essa que você está trazendo que a gente tem que implementar. Eu fico apaixonadíssimo com a ideia de me conectar com outros parceiros para ter mais visibilidade, para a gente entregar mais coisas para a nossa sociedade. Eu, no primeiro dia de Planetário, fiz uma reunião com todo mundo e disse que a gente precisa... o Planetário precisa se transformar num dínamo de boas notícias. eu acho que a gente tem tudo para fazer coisas incríveis. Na verdade, eu não sei nem como conseguiram fazer com que o Planetário se tornasse invisível, porque isso é uma potência. Sabe? As pessoas daqui com o know-how, com o background que todos vocês trazem, a estrutura física, a história, o que já aconteceu aqui são ativos enormes e eu acho fundamental começar a construir pontes. Sabe? Eu acho que... Eu aprendi isso muito na minha trajetória. Construir pontes é fundamental para que a gente consiga qualquer tipo de resultado. E o Planetário não vai deixar de ser invisível se não construir pontes. A gente precisa ir por aí e eu já te instigo a começar a ajudar essa gestão a construir esse roteiro, a pensar melhor nisso. E vamos tirar do papel essa ideia. Gostei. Vai ser um prazer. Inclusive, eu esqueci, a PUC também tem o Solar Grandiã, também é uma parceira importante nesse processo também. A PUC que fica do ladinho aí do Planetário. Gledson, a atual gestão completou recentemente 100 dias, está recompletando. E várias instituições estão fazendo relatórios de atividades e tal, a gente também está envolvido nisso. Quais atividades você gostaria de destacar? Algumas coisas que você já falou, se quiser pontuar, o que você já falou ou outras coisas, nesse período, o que aconteceu nesse período que você gostaria de enfatizar ou dar algum enfoque? E se eu puder acrescentar também o que você planeja para os próximos 100 dias? Ótimo. Vamos lá. Eu não sei se para os próximos 100 dias. um marco, um marco da minha gestão, sem dúvida nenhuma. E eu vou elencar três ações que eu tenho a oportunidade de participar na presidência do Planetário que vão marcar minha trajetória, sem dúvida, já marcaram. A primeira é entender que o Planetário é um centro de ciência, a gente não poderia abrir mão de participar dessa guerra que está sendo travada nesse momento por conta do coronavírus. criar a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde foi um dos atos realizados nessa presidência que mais me deixam felizes, de entender que hoje a ciência, essa casa da ciência, está no fronte dessa luta, nessa guerra para as vidas. Eu digo que a cada dose de vacina efetuada é um brinde à ciência, é defender o óbvio. Eu entendi assim que eu entrei que essa casa precisa, como eu falei, defender o óbvio. E a vacinação serve muito para isso. Então, acho que a gente tem 100 dias de fazer a parceria com a SNS, agradeço, inclusive, ao nosso secretário Soranje, Daniel Soranje, que é um cara incrível, um cara que está fazendo acontecer esse momento de pandemia, sabe? Que bom que a gente tem um gestor tão comprometido com a cidade, porque, enfim, já está a prática que imagino se a gente estivesse mantendo pessoas desqualificadas nesse setor. Mas essa foi a primeira ação que vai marcar a minha história para o resto da vida, essa parceria com a SNS. A segunda delas, sem dúvida nenhuma, tem a ver com a minha trajetória, que é a inauguração da biblioteca S. Salles, que deveria ter se dado no dia 5, ou seja, a gente ainda não concluiu, está tudo pronto para a inauguração, mas a gente não concluiu por conta do fechamento, a gente deve concluir antes dos 100 dias, que vai ser dia 10, mas também me enche de orgulho participar disso, primeiro porque S. Salles foi uma pessoa muito especial para a história desse país, para a história dessa cidade, ele foi o fundador da Flup, ele e o Júlio Ludemir, Flup, festa literária das periferias, então numa casa da ciência, ter uma biblioteca potente que consiga amplificar o valor do livro e a partir desse lugar a gente consiga pensar a cidade, pensar a cultura, isso me dá muito orgulho, e em terceiro lugar, um fato novo, fazendo um spoiler para vocês, a parceria com o Museu Nacional, trazer para o planetário o segundo maior meteorito do país, em Santa Luzia, me dá muito orgulho, então são três fatos que marcaram sem dúvida nenhuma a minha gestão, a gente tem alguma coisa em torno de 40 atividades realizadas nesse período, mas essas três marcaram a minha vida já, o planetário, óbvio, já faz parte da minha vida, agora você fez um apontamento de futuro para o Paulo, que eu tenho dois pontos que estão muito claros na minha cabeça, sabe, eu queria, eu sei que o meu ciclo aqui vai terminar, toda gestão é um ciclo, tem início, meio e fim, e eu não acredito na gestão por si só, eu acredito numa visão de médio e longo prazo, eu peguei a gestão de alguém, eu tenho que dar encaminhamento do que essa pessoa, do que essa visão de mundo trouxe de bom e projetar o futuro, eu acho que a Fundação Planetário precisa de uma, um outro grupo, um outro setor, uma outra camada, se eu posso chamar assim, que são os amigos do Planetário capazes de fazer com que a visão de médio e longo prazo se estabeleça dentro dessa instituição, sabe, então eu acho que os amigos do Planetário, que é uma, que é uma pêntese do Planetário, que já aconteceu, na verdade eu não estou inventando a roda, ele já existiu, ele tem essa função, assim, para mim, de defender a visão de médio e longo prazo, e não apenas a visão de gestão atual do Planetário, isso eu acho que ajuda muito a manutenção do que funciona, sabe, e do que foi discutido e entendido que é o Planetário, então a minha, apontando para o futuro, essa é a perspectiva que eu tenho, montar na minha gestão essa perspectiva, a outra, que tem a ver também com os amigos do Planetário, mas é caminhar na direção de sustentabilidade para essa casa, eu acho que cada vez menos a gente precisa depender dos recursos da Prefeitura, pelo potencial enorme que esse lugar tem, e eu acredito muito no Endowment, que é um fundo filantrópico de pessoas que acreditam que uma casa como essa precisa existir, colaborem com essa construção desse fundo, e os recursos oriundos desse fundo fazem a manutenção do Planetário. Então, se eu sair da Fundação Planetário com essa orientação dos amigos do Planetário e com o fundo mobilizar nossas ideias se tornam em carne e osso, as nossas utopias, como diria Vitor, se transformassem em carne e osso, eu vou ser um gestor feliz nesse processo. Bom, Gladson, infelizmente nós estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo. Você tem aí o seu momento agora para fazer suas considerações finais ou se quiser acrescentar alguma coisa que você depois pensou que poderia ter dito em alguma pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade. Vou falar pouquinho porque eu quero depois ser chamado de novo, vai que tem essa oportunidade. Mas eu fico muito honrado de participar do programa, eu fico muito honrado de ser presidente dessa instituição, isso me engrandece enquanto pessoa, fico de fato muito feliz de poder contribuir de alguma forma com a minha visão de mundo nessa instituição. Quero contar com vocês que são pessoas incríveis, são astrônomos, isso diz muito para mim, sabe? Pode ser folclórico, né, Elton, mas para mim tem muito peso. Quero cada vez mais que vocês ajudem ao planetário a se tornar visível para todos os cariocas, quiçá para o mundo, acho que a única saída para o que está posto, essa pandemia, então é muito importante, e voltar a ter esperança, voltar a lembrar do que significa ser carioca. Eu acho que o planetário como um dinamo de boas notícias e que na primeira oportunidade todos venham, todos retornem a esse espaço, participem, seja observação do céu, que eu ainda não participei porque ele está suspenso, mas assim que estiver funcionando, eu quero que a gente se aglomere muito, porque nesse momento a gente já vai poder, né? Então, é isso, a gente vai celebrar a vida aqui no planetário assim que for possível. Por enquanto, vacinação, quem puder ficar em casa, que fique em casa, é muito importante isso, né? E desejo ter uma gestão aqui com parceiros como vocês, sabe? E de todo mundo que está escutando esse programa, que mandem ideias, que mandem propostas, a minha sala está aberta, estou aqui para escutar todo mundo, e contribuir com o que eu posso. Obrigado pela generosidade de vocês, tá, gente? Nós agradecemos. É só acrescentar, Você mencionou a observação, a observação do céu junto com a sessão de planetário, eu acho que são as duas, são os dois cartões de visita, né? Assim, quando alguém pensa em planetário, pensa imediatamente numa sessão de planetário, né? Ou na observação ao telescópio, que é uma atividade já tradicional também, que acontece já desde do planetário, da criação do planetário, ou seja, a gente já faz a observação do céu também há 50 anos. Então, é uma atividade também tradicional, né? Assim como a sessão de planetário. Eu me recordo que houve tempo em que a gente inaugurava a sessão de planetário, né? Anunciava que ia inaugurar uma nova sessão e a fila para a sessão inaugural ia até a rua, era uma coisa que a gente realmente precisa resgatar. A questão da observação, assim, eu imagino que assim que a pandemia permitir, o público retornando, vai ser uma questão de tempo a gente passar até esse fluxo, né? Não vai ser nenhuma dificuldade retomar o público perdido, entre aspas, de observação do céu, né? Porque tem sempre alguma coisa interessante acontecendo no céu, né? E aí, a gente contando com uma comunicação social ativa, a gente divulga isso com tranquilidade. Bom, mais uma vez, assim, muito obrigado, né? A gente chegou ao final desta edição do Planetário Café. Gostaria de agradecer mais uma vez aos astrônomos Flávia Pedrosa, na Elton Araújo e especialmente ao nosso convidado, o presidente Gledson, presidente da Fundação Planetário. Agradecer mais uma vez por ter vindo participar dessa atividade conosco. e eu gostaria de lembrar ao nosso público, né? Que nos assiste, que nos acompanha em nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, o nosso canal também do YouTube, onde nós temos sempre algumas novidades para vocês. Nos veremos em breve, fica sempre aquela recomendação para quem puder, né? Fique em casa, se tiver que sair, sempre se proteja, use sua máscara, lave sempre suas mãos e fique bem. Nos vemos, então, na próxima. Um grande abraço para todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto